Este trecho urbano da BR-153 em Anápolis, bem próximo ao entroncamento com a BR-414, começou a desmoronar em alguns pontos, como esse aqui, onde a gente está, e lá o fundo, onde está o caminhão de manutenção da concessionária. A Ecovias do Araguai está fazendo reparos de manutenção. Ela colocou terra e também lonas para evitar que desmorone próximo ao acostamento. Todo o local está sinalizado com cones e a empresa informa que várias rodovias aqui de Goiás estão em manutenção, com serviços de tapa-buraco, roçada e também limpeza de drenos, para evitar que a água fique empoçada na pista. E agora, durante o feriado, é importante que o motorista que for pegar a rodovia fique atento aos pontos de manutenção. Na BR-153, os serviços acontecem em Anápolis, no perímetro urbano de Anápolis, também na região de Porangatu, do quilômetro 0 ao 74. Já na 080, é preciso redobrar a tensão entre Vila Propício e Uruaçu, nas duas direções da rodovia. E na BR-414, é preciso ter a tensão no município de Abadiânia. Por lá, os serviços acontecem nos dois sentidos da rodovia, de limpeza de pista. Portanto, é importante que o motorista diminua a velocidade e respeite a sinalização, pois as equipes estão trabalhando nessa região para eliminar o mato alto das margens da rodovia e fazer o serviço de tapa-buraco. A concessionária que administra essas rodovias, a BR-153, 080 e 414, pede que os motoristas tenham cuidado, prestem bastante atenção e é preciso seguir as orientações de trânsito e qualquer informação de acidente, ligar para a Polícia Rodoviária Federal através do 191. Eu volto ao estúdio. Obrigado.